Não, não foi... Eu sei o que você tá falando. É, do menino lá que falou. Foi aqui em Goiânia. A gente... Nossa senhora, eu tô até arrepiado. Meio? A gente... Eu achei que foi lá. Hã? Eu achei que foi em um. Não, foi aqui em Goiânia. Tem que ser que volamos esse, 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 esse do Anel e foi eu, viu? Mas, assim, é... A gente... Nossa, cara, foi muito... Foi antes de conhecer seu... Ô, foi muito doido, muito, assim... Mesmo? Coisa de Deus mesmo. Antes de conhecer seu João, foi bem antes de tudo, antes de começar... Eu tava fazendo show em Barzinha, eu tinha 13 anos, 12. Não tinha nem muitos seguidores, tinha uns mil seguidores no Instagram. Não era muito conhecido, então... Então, né, tem uma formiguinha, assim. Mas... 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 A gente... Eu tava comprando um acessório pro violão, não lembro o que era. E aí, a gente... Um menino que trabalha lá no... Nessa... Nessa loja de violão, de instrumento. Levou a gente no estúdio. Tava levando a gente pro estúdio. Eu e minha mãe. E aí, a gente tava com ele atrás. Tem até o... Né? O testemunho ainda, também. E a gente tava com ele atrás. Parando no sinaleiro. No sinaleiro lá de Campinas, ali. Pegando a... A Castelo Branca, assim. Parando no sinaleiro. Ah, não. A Castelo Branca, não. É Anguera. É Anguera que passa. Aí, veio um morador de rua. Parou no carro, assim, da minha mãe. Né? E pediu um trocadinho e tudo mais. Aí, na hora, minha mãe não tinha lá. Não tinha lá no... Geralmente, ela anda com as moedinhas e dá pra, né? Pras pessoas. Só que, na hora, ela não tinha. E aí, não, não. Não precisa, não. Aí, ele falou, deixa eu te... Deixa eu te falar uma coisa. Olhou no olho da minha... Olhou no meu olho, no olho da minha mãe. Nossa, eu até tremo. Na hora que eu falo, eu fico emocionada. Olhou no meu olho, essa menina aí vai ser cantora. Nossa. Ela vai fazer muita gente feliz. Não. Até eu repiei. Você não tá entendendo, não. Até eu repiei. O menino atrás do Branca, assim, treme as pernas. Eu comecei a chorar, comecei a... Como assim, gente? Foi um mensagem? Foi um mensagem. Com certeza. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas, assim. Foi coisa de Deus mesmo, foi... E ele falava assim, o anjo Gabriel tá cuidando de você, já te livrou de muita coisa. Você falou desse jeito? Desse jeito. E aí eu lembrei das minhas atrapalhagens, né? Minha queimadura. Fui lembrando, tô picando em um fio de elétrico. A gente vai lembrando, né? Das coisas que a gente passa. Ele falou, anjo Gabriel tá cuidando de você. Então eu tenho... Então passou um filme na sua cabeça. Nossa senhora. Coisa... Uma fé, assim, gigante surgindo dentro de mim. Eu saí de mim, eu... Não saiu, acho que eu fiquei mais em mim. Só a alma, assim, só a alma. Eu não conseguia pensar, só conseguia sentir. Aquela hora. Coisa, assim, inexplicável, inexplicável. É uns mensageiros que chegam na vida da gente pra avisar, né? É. É um aviso realmente, é um aviso de Deus realmente, assim. E ele tava com uns terços, assim, uns terços meio falhando, sabe? Nas costas, nas costas. E, assim, cara, nossa senhora. Que coisa boa. Eu não sabia explicar, eu não sabia nem onde eu tava no dia. E, gente, o mais engraçado, a gente tava indo no estúdio. É a primeira vez que eu ia conhecer um estúdio. Minha vida. Não, pode você falar e eu vi que seu olho encheu d'água? Não, eu sempre que eu falo, eu não consigo, eu tô tentando me controlar. E aí, a gente tava indo pra um estúdio. Primeira vez que eu ia conhecer um estúdio. Eu tinha 13 anos. Você tava indo gravar a sua primeira música, então? Não, não tava em gravar, eu tava em conhecer só. É porque o menino falou, vou deixar ele te apresentar um produtor pra você conhecer um estúdio. E a gente foi, né, no caminho. E encontrou o cara? No caminho, parando o sinaleiro. Encontramos esse morador de rua. Eu acho bom, irmã, quando eu encontro esses mensageiros. Eu acho que é um anjo do senhor, com certeza. É, as mensagens que Deus manda pra mim. Mensagem de Deus que manda. E teve outra situação também, eu tenho esse negócio comigo, cara, muito forte. Teve outra situação que eu tava... Eu reprovei, sabe o que eu reprovei no... Já bombei no... Eu também já bombei demais. Mas foi na habilitação. Bombei na habilitação. Quatro vezes, né? Não, três vezes. Aí eu tava fazendo a última aula da terceira vez, né? Antes de ir pra prova. E eu parando o sinaleiro. Eu dirigindo. Aí um morador de rua não chegou em mim. Amanhã você vai passar. Hoje não, amanhã. Não, hoje não. Não é porque, é, porque no outro dia eu ia fazer, né? No trem mais engraçado. Amanhã você vai passar. Porque viu também que eu tava com o... Com o carrinho da autoescola, né? Com o carrinho da autoescola, né? E aí, mas foi um trem muito forte. Você vai conseguir. E a terceira vez, eu desacreditada demais. É uma coisa que nos dá fé, realmente, essas coisas, né? Então, é... Aí ele parou assim. Amanhã você vai passar. Ano que vem você vai tá com um carrão aí. Você vai ver. Rapaz, foi um dito e certo. Você passou? Eu passei. Na quarta vez eu consegui passar. Mas é muito lindo isso. Porque me deu uma segurança. Eu podia encontrar que as coisas de novo, né? Eu acham quando a gente encontra essas pessoas, né? É lindo, né, cara? É lindo. Realmente coisa de Deus, assim. É inexplicável. É só... É sentível. Realmente é sentível mesmo. Não dá pra explicar. É só sentindo. É Deus meu. É Deus, é Deus. E sempre que alguma coisa me abala, assim, sempre que acontece alguma coisa, a gente se abala às vezes, né? E aí, galera, gostaram do corte? Então, confere aí a nossa entrevista completa.